Música É, quero dormir, obrigado Curso, Namaskar. Namaskar, Namaskar. Rê, então você vai fazer o banco do prazer? Não então. Você não é o que a palo de mandio? Não, senhor. De nada a mulher, ela vai dar um traseiro para a casa. Então, você vai passar. Você vai passar? 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 eu morro o que você já sabe que eu não estou valendo para vocês ver não sei que você já está ele se gravando é, você está a ver? você já está ouvindo? você vê aí? você não pode ouvir? você quer ouvir como você encontra Boa? você quer ouvir? você quer ouvir? você quer ouvir? . . . . Se você quiser um pouco mais de forma curta. Apenas minhas a garganta. Se a gente vai ser um pouco mais curta. Você pode, então, fica em um pouco. Você quer ficar com 6,9, mas eu objeto de Vanderj bug, mas eu escolho que você escolha. Você ouve outra coisa, mas ela escolhe. Agora, agora! Você conseguiu viajar com ela. Agora você pode fazer um meio de uma coadoria, agora. Olá? Que? Rogu, sáre? Que? Qual é o Rogu, sáre? Você não sabe o que você acha? Aya, namaskar! Você está aqui? O que? Eu estou comendo a escola. Como você quer dizer? Você está aqui? Qual é? Rogu, sára, paga. Rogu, sára, está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso, não? Você vai pegar isso. Meus pular assim, você quer jogar? E eu espero que você quiser fazer isso. Você quer que eu fale com isso? Ele vai ficar com isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vê isso em casa? Você vai ver se você quiser? Você vai ficar com isso? Você vai ficar com isso. E aí, o que é que é que é isso? Eu quero que você tenha relaxado. Quem? I... Love you. I... Love you. Você não quer fazer isso? Não não me lembro. Amita, am I? Não estou falando que todos os filhos são filhos. Vão, não estou com certeza. Não, 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 não. O que é isso? Eu vou te dar uma boa vida. Por que você está fazendo uma boa vida? O que é isso? Satiwan, senhor. O que é isso? Você sabe que você está fazendo esse tipo de futebol? Não, eu estou fazendo esse tipo de futebol. Você está fazendo esse tipo de futebol. Você vê que o senhor não vai ver o senhor? Você está fazendo esse tipo de futebol? Você está fazendo esse tipo de futebol? O que é isso? Eu vou fazer a minha mão, então eu vou fazer a minha mão. Eu vou fazer a minha mão. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Raghur, você vai ter que ver com o creme de todos os dias? Certo. Ele é um homem que está com um filho que não está? Você não vai? É uma pessoa sexy, garoto. Senhor, a água. Você está na água? Você está ali? Você está aqui com a água pra vir aqui? O dia como a água ou o mais? Qualquer coisa é? Qualquer coisa é? Como é que você diz? Quem diz do que? A água. Então tem assim que a água ou a água, que não já está confundindo? Deixei. Nós estou falando de água, nós não estamos falando them. Eu temos aqui. Agora que a água está fazendo água? Nós estamos fazendo isso aqui. Não. Eu estou falando de água, mas a água está fazendo água? Nós temos cada 10 deço de água, Quando você quiser um vermelho, qualquer dia não é só a friscação, qualquer dia não tem dinheiro, qualquer dia não tem dinheiro, você precisa fazer um pouco. Pois é, você precisa fazer um pouco. Qual a fila? Você coloca uma dúvida em um dia de novo. Eu dou um dia de novo. Você vai dar um dia de novo por R$300,000. R$300,000. R$700,000. Você vai dar um dia de novo por R$700,000. Você vai dar um dia de novo por R$300,00. Muito bem, quer que você possa ter um dia? Hoje eu vou dar um dia. Galdá. Galdá. Zdei, gente, já não conhecemos que somos homens do ceguo mais ou menos, não se beneficiaria? Não, é isso aí. Nossa, você acha que não está a fazer assim? Olha só, você acha que isso está a dar uma mão? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Estamos lá, aqui não? um e ai Oi, é isso. a o a em o Cora, eu já estou com a mãe, vou lembrar. Eu não sei, eu falei, você escolheu. Você está em casa, você está em casa, você está em casa. Sim, está em casa. Estou aqui? Estou aqui. Estou aqui. Você está em casa a casa com o amor. Você está em casa? Não, 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 não. Acha, Pile, quem está aqui? Premo é que sasvata anubhava. Mãe, anubhava não se dá? Anubhava. Mãe, a feeling. Premo é que dhola kagajira kola kalheira svaakheira. Mãe, a fãn a jemti dhola top a kola squat pinchanti sem mítica? Thank you, Wells. Premo chiranthana, Premo sathya, siba, sundara, Premo é que caulia sisura saraliya hassa. Premo kadamba pula ra basna, Premo é que caça tan de pula ra swarssa. Dejji, madame, gaunitopara tamei patha padiu ucha? Gaunitopara e unha sabi lhekha achi? Mãe, mokan kari vishar kou na ti? Moura khali, Premo gatha mante padi na valku. Gaunitopara sa aita dhola kare dhola. Ii, school dhola, 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 dhola. Dhola, 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 dhola. Eh? Moi, man, mis udhola. O que é? Os amigos estão sendo um pequeno cheio. Eu estou com as minhas correntinhas, então vai! Por que isso, senhor? Melhor, vamos abrir. Vem abrir antes da água. Vamos abrir para ver. Vamos abrir. Abre nos mais. Vamos abrir. Diga, eu vou me ajudar. Eu vou te dar um tempo pra dar certo. Eu vou te dar um tempo pra dar certo. Eu vou te dar um tempo pra dar certo. Então, você deve pegar todas as suas mãos. Você deve ter feito seu tempo para fazer uma escola, você deve ter uma ideia de cada um pouco. é Você tem que ser feito. Eu tenho que ser feito. Eu tenho que ser feito. Sir, a gente tem que ser feito. Você tem que ser feito. Você tem que ser feito. Nós vamos fazer isso. Qual você tem que ser feito? Hoje eu vou falar sobre o Gourou, que você tem que ter que ser feito por aqui? Nós vamos fazer isso. Então, não é que não é? Não, 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 não. Essa é uma entrevista que é uma entrevista, você só sabe também? Olha, agora você se vê aqui, eu vou lá. Olha ela isso. Eu ainda não acho que o seu povo não está lá? Esse é o que você sabe. Você vê. Se você vê, se vê. Sim, não tem ninguém que eu dê. Qual é isso? Essa é a sua bonha? Você é uma bonha de algos? Você é uma bonha de algos? Acha, tenho aqui. Você, sua mãe... A minha mãe foi só? Você é uma entrevista em... Não tinha uma vez que ela não... Se você está aqui na área do que você está na área de sua área, né? Você já está na área de área de área? Você sabe que você está em interro obrador e está na área de área? Sir, quem está? Quem está numbro? Ok. Quem está em um problema para você? Todos falam sobre isso, o nome está em relação a bolsa, que tem que dizer a pique-ninha, que tem que dizer a fuga. Ei, eu tô comendo a morrer, não podemos fazer um burro e um porquê. Vamos pensar em um pedido, vamos com você! Vamos para isso aqui. Ela está fazendo um alimento para a maestria. Ela está fazendo um alimento. Quem fizer? Para o alimento. Por que? Não, não, duro! Você pode comer usually. Agora, eu digo. Namaste. Namaste, namaste, namaste. Sôrri, sôri, sôrri, Sôrri amore, meu filho filho e ativantado o filho. E vou fazer isso agora. P90, por favor, Dê-pilá-não, por favor! Sim. o 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